Eu sou feliz, sou muito alegre Hoje sou triste e com orgulho canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Amados, queridos de Deus, irmãs amadas, irmãos amados A paz do Senhor Jesus, bom dia Pastora Joçanete, bom dia Bom dia, pastor, bom dia, família, pão da vida Bom dia, Espírito Santo de Deus Dessa feira abençoada Com o coração cheio desse Deus maravilhoso de gratidão Das boas e maravilhas Os feitos que Deus tem feito em nossas vidas Na família, pão da vida E ser de perto e de longe Depois de uma semana de muita luta, né amor? A gente está muito feliz, muito grato a Jesus, né amor? Mas é na luta onde nós verdadeiramente Encontramos e podemos compartilhar e agradecer A esse Deus maravilhoso, né? Só Ele É verdade, irmãs Ele não sai da louça Ele não perde batalha, Ele não sai do controle Amém Parabéns, pão da vida, pelos seis anos, né? Entramos agora já para O sétimo aniversário da pão da vida Já começa a contagem regressiva, né? Já estamos a contagem regressiva E nós queremos agradecer em nome de Jesus Cristo A todos os dizimistas Todos os ofertantes Todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai Todos que oram por esta obra Amam esta obra E nós oramos por vocês o tempo todo, irmãos O tempo todo em oração Clamando a Deus para que os abençoe e os recompense Em nome de Jesus Nós vamos falar hoje de algo tremendo, irmãos Nós vamos falar sobre Sobre momentos difíceis na vida Aqueles momentos Em que as pessoas precisam da gente Olha Às vezes você está se sentindo muito fraco E está achando que não pode ajudar ninguém Muitas vezes pensamos que nada Eu estou precisando é de ajuda, né? Mas na verdade você pode sim Porque o amor de Deus Repousa sobre a sua vida e o seu poder também Aleluia Nós queremos falar sobre isso Sobre esta palavra poderosa Que Deus nos dá no dia de hoje, amor Para as pessoas que estão nos assistindo No Brasil e no mundo A palavra do Senhor vai dizer assim Todos nós temos aqueles momentos De crises Todos nós Mas Deus tem um conforto Para nós na sua palavra Verdade Deus tem um conforto para nós E nós Somos usados Como verdadeiros anjos Na vida das pessoas Para confortar o coração Os corações que estão aflitos Desesperados Dominados pelo medo Pelo desespero Pela ansiedade Nós estamos vendo aí O tal do Acron A nova cepa do coronavírus Vindo da África do Sul Que está assustando o mundo Meu Deus Já tem gente morrendo de medo Irmãos Se nós passamos até aqui Vamos passar também Por essa A confiança em Deus O título Deste sexto aniversário Da Pão da Vida Foi Seja forte e corajoso Aleluia Não temas Deus tem o conforto Que você precisa Ele lhe conhece Lhe ama E Deus confortará você Estenderá sua mão Vitoriosa A palavra de Deus Em Isaías 59 Versículo 1 Diz A mão do Senhor Não está encolhida Aleluia E nem o seu ouvido Agravado Para que não possa Te socorrer E te ouvir Deus Ele tem prazer Aleluia Em confortar os seus filhos Verdade Essa mensagem É para isso Versículos que tocaram A minha vida Versículos que mudaram A minha vida Versículos que me fizeram Aceitar Jesus Mateus 11 28 e 29 Leia amor Venham a mim Todos os que estão Cansados e sobrecarregados E eu darei descanso A vocês Tomem sobre vós O meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso E humilde De coração E vocês encontrarão Descanso Para as suas almas Pronto Esses versículos aqui Eles caíram Sabe Foi como Água gelada Na fervura Da minha vida Irmão Só eu sei Como eu estava No dia em que Deus usou Essa palavra Para me tirar Daquela situação Só eu sei Como é que eu estava Mas Deus Com essa palavra Me fez aceitar Ele Mudou a minha vida Vai mudar a sua também Você pensa Que está sozinho É Você pensa Que está sozinho Nessa batalha Nessa luta Às vezes a luta É árdua É grande É dolorosa E você está pensando Eu estou só Aleluia Não tenho ninguém Eita Você não está só não Mas de jeito nenhum Você tem Deus Ao seu lado O Deus Todo poderoso Que tudo pode O Deus Que tem poder Para mudar A sua história E para escrever Uma nova história Ele está Do teu lado Meu amado irmão Minha amada irmã Receba essa palavra Hoje Veja o que diz Deterionômio capítulo 31 Versículo 8 O próprio Senhor Irá à sua frente E estará com você Ele nunca o deixará Nunca o abandonará Não tenha medo Não desanime Eita Jesus O Senhor irá à sua frente Permaneça os olhos fixos Naquele A palavra está dizendo Que Deus vai à frente E quem vai à frente É quem vai bater de frente Com o inimigo É onde começa a nossa fé Fixado nele Aleluia Às vezes você pensa assim Deus está com raiva de mim Porque eu pequei Porque eu errei Deus ele não vai me ajudar Porque Eu fiz algo Que desagradou a Deus Eu não mereço O braço estendido De Deus Sobre a minha vida Talvez você esteja Pensando isso Aleluia Mas olha o que diz O Salmo 30 Versículo 5 Pois a sua ira Só dura um instante Mas o seu favor Dura a vida toda O choro pode persistir Uma noite Mas de manhã Irrompe em alegria Eita Deus As vezes você fica se acusando Sabe E torna as coisas piores Deus não quer nada Comigo não Deus não quer nada Comigo não Eu errei Eu pequei Eu não mereço Mas não esqueça Que ele te ama E que o amor dele Dura para todos Sempre É o que diz A palavra dele O amor dele Dura para todos Sempre Eita Jesus Olha que palavra Poderosa Que você vai ouvir Em João 14 27 Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não dou como o mundo a dar Não se perturbe o seu coração Nem tenha medo Eita glória E o Salmo 55 22 Pastora Entregue suas preocupações ao Senhor E ele o sustentará Sustentará né É Jamais permitirá que o justo venha cair Eita Jesus Jamais permitirá que o justo caia Você sabe o que é que acontece Acontece que as vezes Nós estamos numa situação E achar que Deus não está perto Mas ele está Olha o que diz o Salmo 34 18 O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado E salva os de espírito abatendo Eita Jesus Louvado seja o teu nome Jesus Cristo falando em João 16 33 Escute Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham a paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenha ânimo Eu venci o mundo Jesus está dizendo Tenha ânimo Aleluia Hoje essa mensagem aqui da oração da manhã É para dar ânimo É para mostrar para nós Que Deus nunca nos desamparará Que Deus tem prazer Às vezes o mundo pode te rejeitar Mas Deus vai te acolher Aleluia Deus não permitirá que você caminhe sozinho Sem rumo Não Ele não permitirá Porque Ele te ama Glória a Deus Vamos para a palavra João 14 16 17 18 E eu pedirei ao Pai E Ele dará a vocês Outros conselheiros Para estar com vocês Para sempre O Espírito da Verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê Nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois Ele vive com vocês E estará em vocês Não o deixarei Ófãos Voltarei para vocês Eita Jesus Glória Louvado seja Aí o Salmo 23,4 Vai dizer o que? Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo E a tua vara O teu cajado Me protege Aleluia Jesus Que linda a tua palavra Que conforto nos traz A tua santa Soberana E eterna palavra A palavra do Deus Que pode todas as coisas Aleluia E agora? Agora nós vamos aqui Com mais uma palavra Salmo 9, versículo 9 O Senhor é refúgio Para os oprimidos Uma torre segura Na hora da adversidade Está vendo aí? Ele é refúgio O que é que é um refúgio? É um lugar onde você se esconde É um lugar onde você Corre para lá Quando precisa De descanso De paz Ele é uma torre segura Você sabe o que é uma torre segura? É um lugar alto É onde você sobe E o seu predador Aquele que quer pegar você Não chega lá Aleluia Ou seja Eu estou com Deus Quem é que vai me pegar? Vamos orar, amados Vamos orar Vamos dizer para Deus Que nós confiamos Confiamos Senhor Nós confiamos Senhor Nós confiamos No teu amor Na tua misericórdia Na tua bondade Confiamos sim, Senhor Sim, Senhor Sabemos que o Senhor Nos ama de uma maneira Extraordinária É, Pai Senhor De uma maneira que ninguém Nos ama Só o Senhor Nos ama sim Só o Senhor Só o Senhor tem esse amor Deus amado Muito obrigado Abençoa São os paizinhos Querido Deus amado Sobre a vida do teu povo Senhor, nós queremos colocar Diante do Senhor agora Sim, sim Todas as famílias Que estão sofrendo, Deus Que estão passando, Pai Por situações terríveis Quantos, meu Pai Não estão passando Por situações tristes, terríveis Mas tu sabe, Pai Mas nós precisamos, meu Pai Ah, Deus Como nós precisamos Do teu amparo, Senhor Como nós precisamos Do teu olhar misericordioso Como nós precisamos Da tua mão estendida Como nós precisamos Da tua presença Não nos deixe caminhar Sem a tua presença, Jesus Abençoa agora o teu povo De uma maneira tremenda E poderosa Estendendo a tua mão santa Sobre cada família Representada pelos irmãos Que nos assistem, Senhor Pelo rádio Pelo computador Pelo notebook Pelo celular Pela televisão Pessoas do mundo inteiro, Senhor Escutam esta oração Tu sabes Que todos sejam impactados Agraciados Beneficiados Cheios da tua presença E do teu poder É isso, Pai É isso que nós pedimos, Pai Sabe por que, Deus? Sim, Jesus Porque tu és Deus Deus Santo Deus Grande Deus Poderoso Abençoa o teu povo De uma forma tremenda E poderosa E que tudo seja Para a glória Do teu santo e maravilhoso nome Hoje E por todos sempre Amém Amém, Jesus Amém Glória Deus Obrigada, Jesus Queridos amados A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar Envia essa mensagem Para pelo menos 10 pessoas Escolha assim 10 irmãos É Irmãos E Deus vai fazer a obra Na vida deles também Em nome de Jesus Tá bom? Muito obrigado Deus abençoe E recompense Todos que nos assistem E nos ajudam Fiquem na paz Do Senhor Jesus Amém É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo